Bom dia, gente! Estamos indo fazer uma caminhada e conhecer um pouquinho da cidade e vou levar vocês comigo. Aqui está você acolhendo a barulhinha da água. Muito salzinho gostoso, hein? Vamos lá. 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 Maravilhosa, amor. Meu cabelo está vermelhado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou subindo. Nossa, estava tirando foto. Morri. Rua das Tolitas Nossa Senhora Filaram a água? Filaram a água? Filaram, Filaram, Filaram Filaram a água A água estamos aqui no restaurante da pousada para almoçar aqui é um barzinho aqui fica a piscina fria com vocês e lá dentro a piscina aquecida e a sauna ela sorrindo amores peguei uma saladinha de alfato, rúcula, arroz e feijão ali é rondele e salmão no molho da laranja se não me engano será que nada? gente, nós viemos fazer uma caminhada aqui junto com a piscina pousada e a gente vem na Serra do Cronvão muito alto, muito alto mesmo, mas é lindo 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 não dá para pegar assim muito bem não nem pego o nome direito bom dia bom dia Amor, vou tirar foto de amor. Ó, o que tá voando ele hoje, né? Virem à direita. Viemos antes de ir embora pra esse ouro preto. Nossa, cansei. Coluição sonora. Olha que legal que aqui é o voo. Bom, meus amores, hoje é segunda-feira. E eu esqueci de finalizar o vídeo, né? A gente chegou em casa por volta das seis da tarde. A gente passou na padaria pra comprar um pão pra gente tomar café. E é isso. Gente, foi uma viagem incrível. Não gravei tanta coisa pra vocês porque realmente a gente tava curtindo, comemorando o nosso ano de casados. Mas eu tentei gravar o máximo que eu pude gravar pra vocês. E vai ter um vídeo também mostrando pra vocês quanto a gente gastou, tá bom? Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi muito bom. É uma cidade incrível, gente. É uma cidade pequena que dá pra você conhecer em poucos dias e curtir bastante natureza. Gente, é incrível mesmo. Quem tiver a oportunidade de ir conhecer Lavras Novas, eu super indico, super recomendo pra vocês, tá bom? Também, assim, a pousada é incrível. Pra quem não conhece, pesquise aí. É a pousada Karumbé, que chamam. Essa pousada, gente, é a mesma que a gente foi pra Serra do Cipó quando a gente foi na nossa lua de mel. Eu nem gravava vídeos ainda. Então, tem uma em Serra do Cipó e a outra em Lavras Novas. E aí, como a gente foi lá na primeira, a gente gostaria de conhecer a segunda também, pra ter uma opinião. A gente tinha amado já a de Lavras Novas, de Serra do Cipó. E a Karumbé também, de Lavras Novas, é incrível. É muito bom mesmo. Super recomendo pra vocês. É um investimento um pouco maior do que outras pousadas, sim. Mas se você quer um lugar pra relaxar, ficar naquele lugar ali, é indicado. Porque vale muito, muito, muito a pena mesmo. Isso eu vou falar mais profundo pra vocês num outro vídeo só sobre gatos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão e tchau!